Na Zona Miss em Uberlândia, depois de empate 2x2, com o gol do Caio Dantas no final. Fala Caio. Muito rápido ali, eu vi a bola indo para o Schumacher e só pensei em me aproximar dele. E graças a Deus ele pôde me ver ali e dar uma escorada e eu só pensei em bater para o gol ali. O Rogério falou que estava passando, mas nem pude perceber ali, foi muito rápido e graças a Deus a bola pôde entrar ali. E o time foi guerreiro, valente, buscou empate, poderia até ter tido uma sorte melhor se nós não tivéssemos sido prejudicados. Principalmente no pênalti, se a gente vira um a zero, a história é outra, a história é completamente diferente. Quando eles mudaram a forma de jogar, prenderam mais o volante central, soltaram os dois laterais mais à frente, quando estavam perdendo. Os meios circularam um pouco nas costas dos nossos volantes. E aí a gente teve que mudar um pouco o jeito de jogar para tentar encaixar e neutralizar. O adversário teve competência deles, assim como nós tivemos a nossa. Qual foi a competência do Cruzeiro nesse jogo? O Cruzeiro jogou muito mal, muito mal mesmo. Não criou, realmente a gente sentiu o Thiago Neves muito mal, ainda sem ritmo de jogo. E a criação no meio de campo não teve. A gente fala assim, ah, não teve. E além do mais, ainda falhou. Em várias bolas alçadas à área, o Cruzeiro não soube como cortar. Léo e Manuel mal posicionados. E por incrível que pareça no primeiro gol, até o Rafael... Ó gente, ninguém levantou isso não. Mas eu fui goleiro. Até o Rafael falhou um pouquinho. Mas você tem crédito, Rafael. Você tem muito crédito.